Hoje nós vamos aprender a nos teletransportar para qualquer lugar do mundo ou do universo. Ficou curioso, né? Vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações que eu te explico logo depois da vinheta. Bora lá! Na verdade, não é bem assim um teletransporte. Mas com o poder da tecnologia cinematográfica, a gente consegue se colocar em qualquer lugar. Essa técnica se chama chroma key. Uma inteligência artificial que consegue substituir o fundo, uma cor, por alguma imagem ou vídeo. Você já deve ter visto isso em vídeos de bastidores de filmes de super-heróis. Eles sempre estão com alguma roupa verde e um lugar todo verde. Mas nem sempre foi assim. Antigamente era muito mais complicado. Tudo começou com esse cara aqui, Jorge Méliès. Para entender o que esse cara fazia em 1902, primeiro a gente precisa entender o que é um vídeo. Está me assistindo aqui, né? E parece que eu estou em movimento, estou me mexendo. Mas na verdade são várias fotos passando bem rápido uma atrás da outra. E daí parece que eu estou em movimento. Por exemplo, esse vídeo aqui está passando 23 fotos por segundo. Para dar essa sensação de movimento. E em 1902 não existiam computadores, máquinas digitais. Então as filmadoras eram, na verdade, máquinas fotográficas que tiravam fotos uma atrás da outra. E essas fotos ficavam em sequência num rolo de filme. Então Jorge Méliès pegava cada uma dessas fotos nesse rolo de filme e pintava à mão para fazer cada modificação e seus efeitos especiais. Mas o tempo passou, computadores surgiram e hoje a gente vai aprender como usar o chroma key para a gente se colocar em qualquer lugar do universo. Você vai precisar de um computador, um celular ou câmera e também um pano. Pode ser um lençol, uma coberta, mas ele tem que ser de uma cor só. E é muito importante que ele não seja brilhante. As cores azul, verde e rosa são as que funcionam melhor. Então o primeiro passo é a gente prender o tecido em um lugar que ele fique reto e esticado. Eu decidi prender com fita aqui na parede. Mas vocês podem usar a criatividade e achar outros jeitos de resolver isso. Depois que você prendeu, você já pode gravar o seu vídeo com a sua dança. Então depois de você ter armado o seu cenário e gravado o seu vídeo, nós vamos baixar o editor de vídeo. Então é só clicar aqui e quando o download estiver completo, você vai instalar. Então depois de instalar, a gente vai abrir o programa e vai ser essa tela que vai aparecer para você. Então a gente pode vir aqui e fechar esse pop-up inicial e ir direto em importar conteúdo. E eu vou abrir o meu videozinho da minha dança. Pode clicar em terminar e vai abrir essa tela aqui. Então aqui a gente tem a linha do tempo que vai ficar o vídeo. Para a gente remover esse fundo azul, como que a gente vai fazer? Vai clicar aqui nesse vídeo, vai vir aqui em cima em efeitos de vídeo, transparência. Aí a gente vai colocar removedor de fundo. Coloca aceitar. E aqui na janela de propriedades, ela mudou um pouco. Perceba que mudou também a nossa linha do tempo aqui. E foi criou uma outra aba aqui, que é a linha do tempo do efeito de removerador de fundo. E aqui nessa janela de propriedades, a gente tem a configuração do efeito de chroma key. Aqui está configurado com essa cor verde. Então a gente vai vir com esse conta-gota aqui. E eu venho para selecionar a cor que eu quero substituir. Então eu cliquei e viu, já removeu e ficou preto. Mas não removeu tudo. Então eu posso vir aqui, adicionar cor extra. E aí está verde. E clicar no conta-gota dessa outra cor aqui de novo. E colocar aqui aonde sobrou. E pronto. Temos um fundo removido. Mas perceba que aqui está meio que transparente também. Aonde não deveria. Então eu posso vir aqui nesse limiar de brilho. E configurar ele também. Se eu diminuo, perceba que o fundo volta. Então eu posso diminuir um pouco só. E mexer nessas configurações para ajeitar a minha imagem. E aqui é o quanto de chroma key vai ter na imagem. Então eu posso diminuir um pouco para eu não ficar transparente. Aí eu posso dar um play no vídeo. Ver como ele está. Agora eu vou adicionar um fundo. Aqui na cena zero. E eu venho aqui em adicionar imagem nesse ícone verde. E aí vai abrir aqui. E eu vou adicionar de um espaço. Eu gosto de espaço. Então eu vou adicionar essa imagem aqui. Qual que eu aceitar. Ele vai adicionar sempre depois desse marcador. Então eu vou pegar ele. Eu quero que ele apareça atrás do vídeo. Então eu vou colocar embaixo desse vídeo aqui. Veja. Isso. Só que eles não estão juntos. Eu posso vir e arrastar isso aqui também para ficar do mesmo tamanho do vídeo. E quando eu coloco aqui em cima. Eu vejo aqui. Mudou o fundo. Só que veja que tem duas laterais pretas aqui. Eu clico na imagem aqui. Aí eu venho com o botão direito do mouse. E coloco cortar bordas. Corte automático. E pronto. Agora a gente quer salvar esse vídeo, né? Então como que a gente vai fazer? Vai vir aqui em cima em exportar projeto. Vou clicar para o YouTube. Assim ele fica salvo para qualquer rede social. Mas eu quero mudar o nome. Eu vou colocar aqui. Eu clico em salvar. Beleza. Mudou o nome aqui. Então agora eu vou vir aqui em cima em clicar exportar projeto. Clico em continuar. E aí a gente pode ver a prévia do nosso vídeo aqui. Quando vai passando. Ele pergunta se a gente quer enviar para o YouTube. E eu não quero. E assim a gente fez o nosso teletransporte. Na inteligência artificial a gente conseguiu pintar cada quadro do nosso filme com um fundo novo. E a diferença entre a inteligência artificial e uma simples programação. É que ela foi programada para conseguir reconhecer as coisas. Por exemplo, nesse caso. Ela consegue reconhecer o fundo de você. E graças a essa tecnologia eu consigo me transportar para o espaço com um bater de palmas. Se você tem mais ideias sobre temas para a gente tratar no vídeo. Deixe nos comentários. Continuem curiosos. E até o próximo Tec em Casa.